Olá, muito boa noite para você, o RN2 está no ar e essas aí são imagens da Arena das Dunas, onde o América e o Campinense se enfrentam neste momento pelas quartas e finais do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem mais informações sobre esse jogo e o RN2 está no ar. E aí